Domingos Mendes ficou paraplégico após um acidente no trânsito. Ele estava em uma motocicleta quando foi atingido por um veículo. Isso aconteceu no ano de 2011. Eu estava sobre o efeito do álcool e andando em uma moto. Então eu acredito que eu fui atropelado por um ônibus. Eu não posso dizer com certeza porque eu bati minha cabeça, fraturei minha coluna. Então o acidente foi bem grave. Isso já foi relato de terceiro. E desde 2011 eu estou aqui nessa cadeia de rodas, nessa batalha. Hoje ele alerta os condutores para que não sofram as consequências da imprudência no trânsito. E agora nós estamos aqui hoje nessa manifestação aqui para abrir os olhos das pessoas, dos condutores. Que realmente é perigoso andar sobre o efeito da bebida. Aí é muito perigoso. O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas, DMTT, Por meio do Núcleo de Educação para o Trânsito, NET, realizou mais uma blitz no município. Que teve como objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância da prudência e harmonia no trânsito. Então o NET está aqui hoje nessa campanha belíssima, tá? Vai ser esse mês bem intensivo, mas o ano todo, podia ser o ano amarelo, para todo mundo ter consciência que o trânsito é muito perigoso. Motoristas e motociclistas que passaram por esse trecho foram abordados por agentes do DMTT. Vocês tenham cuidado no trânsito, se for bebê, não dirije, tá? Coloque o cinto de segurança, coloque o capacete, prenda o celular, seja bem prudente no trânsito. A blitz educativa faz parte das programações do Maio Amarelo. Além dos agentes de trânsito, servidores do DMTT, cadeirantes também participam da ação que ocorre aqui na Avenida F, Esquina com a Rua 11, no bairro Cidade Nova. Sendo que de grande valia o conselho não poder ficar fora dessa situação, participando diretamente na conscientização da pessoa, invitar acidente de trânsito, trazer para a população que ele está vulnerável, se ele não usar os itens que o departamento exige, que as legislações cobram, enfim, invitar acidente, invitar imprudência, invitar tudo. Se for sair, não beba, né, quando for te dirigir, mas se for dirigir, não beba. E se for querer sair para se divertir, tomar uma cervejinha, um uísque, uma bebida, uma cachaça, que saia sem o transporte, né, pegue um táxi, pegue um mototáxi, uma locomoção no qual ele não pode ser o condutor do veículo.